Fala galera, esse aqui é o canal Dicas da Carol. Aqui você vai encontrar tudo sobre limpeza, manutenção predial, sobre o que fazer e o que não fazer, seja na sua casa, condomínio ou empresa. Limpeza é coisa séria. A dica da semana é limpeza de coifa, grelha e churrasqueira. Sabe aquela grelha que fica toda cheia de resto de churrasco, gruda aquele pedaço de carne que você não aguenta tirar, fica aquele monte de esponja, passa pra lá, passa pra cá. Pois é gente, não precisa disso. Existe um produto que se chama desencrustante. Desencrustante. Serve pra isso e trabalha sob imersão. O que é imersão? Você enche um recipiente de água, pode ser um tanque, uma bacia, o que seja. Coloca o produto e joga lá a grelha, o espeto, ou até pode fazer isso numa coifa ou até num fogão. Ele vai trabalhar pra você. Usar química a seu favor. Não precisa desse esfrega-esfrega, fica lá batendo mão pra lá, muque pra cá. O produto nada mais vai fazer do que diluir toda aquela sujidade que tá lá grudada sobre a superfície de inox, seja ela de ferro, seja de metal, e vai desintegrar toda aquela sujeira que tá agarrada ali. Depois você vem com um pano, uma buchinha, tira. Parece mágica, não precisa ficar esfregando igual doido. Se precisar de um produto desse ou souber de alguém que precisa, liga lá na Dima, que a gente tem isso e mais uma infinidade de outros produtos pra poder te atender. Se inscreva no canal, ativa aqui as notificações e vem com a gente. Vamos saber um pouquinho mais sobre manutenção, limpeza e tudo mais, sobre o que fazer e não fazer na sua casa, hein? Vem com a gente. Limpeza é coisa séria. Limpeza é coisa séria. Limpeza é coisa séria.